Os personagens que existem em um anime de batalha são conhecidos por suas incríveis habilidades de combate e diálogos repleto de exposição. Com a introdução de Nezuko, Demis Leia demonstra o quão perigoso pode ser para um personagem exercer um poder imenso, mas não ter a habilidade de explicar esse poder. Os fãs da série sabem que Nezuko é um personagem difícil de entender. A jovem demônio é frequentemente mal compreendida e temida. Sem o apoio verbal de seus aliados, a ambiguidade de Nezuko certamente já a teria matado. Porém, é verdade que a habilidade de Nezuko em combate é ampliada pelo mistério que cerca seu poder. No vídeo de hoje, eu vou falar 5 coisas que não fazem sentido sobre Nezuko e 5 que fazem totalmente. Espero que gostem. Não faz sentido. Como ela aprendeu a arte do demônio de sangue? Quando se trata de a escala de poder, Demis Leia realiza algo que muitos animes lutam ao dar aos personagens secundários a chance de subir de nível ao lado do protagonista do show. Zenitsu e Inosuke podem não estar tão motivados quanto Tanjiro, mas conseguem se manter atualizados em termos de habilidade. Nezuko também consegue acompanhar, embora ela durma durante cada uma das sequências de treinamento. Nezuko certamente compete com Tanjiro pelo lugar de personagem principal mais poderoso em Demis Leia. Seu status de demônio lhe dá acesso a habilidades que Tanjiro nunca terá. Ainda assim, seria bom se os espectadores pudessem ver exatamente como Nezuko aprende todas as suas novas habilidades. Faz sentido. Lealdade a Tanjiro Uma coisa que os fãs de Demis Leia podem ter certeza é o fato de que Nezuko e Tanjiro compartilham um vínculo que nunca pode ser quebrado. Cada um está disposto a dar vida um pelo outro e já o demonstrou em várias ocasiões. Um vínculo tão forte como o de Nezuko e Tanjiro substitui a razão e a lógica. Sacrificar-se para salvar outra pessoa vai contra os instintos naturais de sobrevivência. Ainda assim, para Nezuko e Tanjiro faz sentido. O par é o único sobrevivente de sua família e compartilharam experiências mais traumáticas do que os espectadores podem contar. Não faz sentido. Única sobrevivente do ataque de Muzan Demis Leia começa da mesma maneira que muitos animes de batalha começam, com a tragédia. Quando Tanjiro retorna de sua missão para entregar suprimentos a uma vila próxima, ele encontra sua família inteira assassinada por um demônio. A única sobrevivente do ataque é sua irmã mais nova, que só sobreviveu sendo transformada em um demônio. Como o confronto entre a família de Tanjiro e Muzan ocorreu fora de tela, muitos se perguntam como e por que Nezuko sobreviveu à massacre. Como essa jovem convenceu Muzan a deixá-la viva e por que ele daria à jovem seu sangue poderoso? Faz sentido. Imenso poder vindo do sangue de Muzan. As duas maneiras que um matador de demônios pode avaliar a força de seu oponente é descobrindo o número de humanos que o demônio comeu ou medindo a quantidade de sangue de Muzan que o demônio tem em suas veias. O fato de Nezuko ter sido transformado em demônio por Muzan explica o porquê a jovem demônio é tão poderosa. Embora ela nunca tenha comido um humano, não está claro quanto do sangue de Muzan corre através dela. Talvez mais tarde seja revelado que Muzan doutou Nezuko de poder para testar sua hipótese própria. Não faz sentido. Telepatia Durante a sessão de treinamento, Tanjiro e Nezuko são oficialmente aceitos pelo corpo de Exterminadores de Demônio. Tanjiro sobe de nível ao dominar a técnica de respiração constante de concentração total. A Nezuko também recebeu um upgrade na forma de uma nova habilidade de comunicação. Quando Tanjiro visita sua irmã, que está dormindo com seu gasto de energia mais recente, ela fala com o irmão usando uma habilidade semeiante à telepatia. Faz sentido dormir no lugar da alimentação. A habilidade de Nezuko de manter sua forma como um demônio, sem comer outros humanos, é um dos únicos poderes da personagem que recebe uma explicação verbal na primeira temporada de Demons Leia. Quando Tanjiro e sua irmã conhecem o Urokodaki, o ex-Hashira da Água, os telespectadores descobrem que Nezuko dorme no lugar de comer humanos. Esses cochilos podem durar meses seguidos e se assemeiam mais a um coma do que a um breve descanso. Durante cada um desses longos descansos, Nezuko consegue recuperar suas forças e até mesmo expandir seus poderes de maneiras inexplicáveis. A maneira como Nezuko fica mais forte a cada vez que ela descansa, deixa claro que esse ato de dormir funciona de maneira muito semeiante à capacidade de um demônio de crescer em força com base no número de humanos que comem. Não faz sentido. Hábito de dormir irregular. O focinho de bambu que cobre a boca de Nezuko pode salvar os escritores por trás de Demons Leia algumas vezes quando se trata de escrever diálogos para seus personagens principais. Mas também deixa os espectadores no escuro ao considerar os hábitos de sono da demônio. Embora faça sentido para Nezuko descansar enquanto Tanjiro treina, ela nunca mostrou sinais de fadiga na batalha. Embora seja claro que ela se beneficia do descanso que obtém, realmente parece necessário. Esse fato questiona a consistência de sono de Nezuko a fim de entender o longo coma com as sonecas que ela costuma tirar. Faz sentido ver a humanidade nos demônios. Um dos principais pontos da trama ao longo da primeira temporada gira em torno da questão de saber se Nezuko é confiável. Os visualizadores que não foram marcados pela ameaça de demônios podem ter achado fácil aceitá-la. Mas o trauma tornou muito difícil para o corpo de exterminadores de demônios confiar em qualquer demônio, mesmo um tão adorável quanto Nezuko. O fato é que Nezuko é capaz de ver o melhor na humanidade, mesmo quando eles agem de maneiras que só podem ser definidas como desprezíveis. Nezuko também demonstra a habilidade de ver a humanidade em demônios quando ela conhece Lady Tamayo e Yoshiro. Essa habilidade parece ser uma expansão da habilidade que permitiu ela ver Tanjiro como um aliado momentos depois que ela foi transformada. Se algo está claro sobre Nezuko é que sua habilidade de superar o ódio e a raiva e ver a humanidade nos outros é sua habilidade mais poderosa até hoje. Não faz sentido. Treinamento em artes marciais. Outra habilidade de Nezuko que surge do nada é uma afinidade com artes marciais que ela não tem razão para possuir. Para cada mês que Tanjiro passou treinando nas montanhas com Urokodaki, Nezuko dormia pacificamente na antiga cabana de Hashira. Faz sentido. Arte do demônio de sangue relacionada ao fogo. Mesmo que Nezuko e Tanjiro tenham passado a primeira temporada de Demons Leia dominando habilidades não relacionadas ao fogo. Um flashback que Tanjiro experimenta durante sua luta com Rui dá uma dica de como suas habilidades podem se desenvolver no futuro. Faz sentido que a arte do demônio do sangue de Nezuko utiliza seu sangue como um fogo de gasolina. Embora não esteja claro onde Nezuko aprendeu essa habilidade, a maneira como ela utiliza o fogo como arma não é surpresa. Talvez Nezuko e Tanjiro possam trabalhar juntos para alcançar o posto de Hashira de fogo como uma equipe. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho